Olá, tudo bem? Eu sou o Léo. Eu sou a Sarah. Bem-vindo a mais uma aula, hoje para uma aula de rock soltinho. E o que é rock soltinho? Você sabe? É assim, nos Estados Unidos eles têm diversos estilos de rock e para cada um deles eles têm uma dança. E nós brasileiros, ao longo da história, criamos uma dança que serve para dançar vários tipos de rock, que serve para dançar vários tipos de música até que a gente ouve no nosso cotidiano, música pop, música romântica. Então é uma das danças mais úteis que a gente tem aqui no Brasil para quando a gente vai numa festa, num jantar dançante, num casamento, porque a gente consegue dançar muitos tipos de música com esse básico que a gente vai ensinar hoje. Então, vem com a gente. Vamos lá então, para dar um passo básico. Então vamos lá, eu vou começar de costas e o Léo começo de frente, depois a gente inverte. Então, a gente vai pegar, a dama vai começar com a perna direita e os meninos com a esquerda. A gente vai levar nosso pé direito como se ele fosse um pouquinho atrás do esquerdo. Sabe quando a gente vai tirar o sapato assim? Mais ou menos isso, olha. Piso atrás e piso na frente de novo. Vamos mais uma vez, olha. E pisa atrás, agora piso na frente cruzando um tiquinho mais, olha. Cruzei. E aí agora eu vou voltar para entrar para cá. Vamos de novo esse trechinho, vai lá. E cruza atrás, pisa na frente e abriu. Agora a gente vai juntar a outra e abrir de novo. Mais uma vez no começo. E pisa atrás, pisa na frente, abre, junta, abre. Mais uma vez. E pisa atrás, pisa na frente, abre, junta, abre. Aqui nós fizemos metade, então vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, agora as meninas vão com a perna esquerda atrás e os meninos com a direita. Pisa atrás, pisa na frente, abre, junta, abre. Continua. É importante que toda vez que a gente mexe o pé e pisa, a gente transfira o peso todo para cima daquela perna. Então, um exemplo. Eu pisei a minha direita, eu tenho que apoiar o meu corpo em cima da direita para deixar a esquerda livre. Se sem querer a gente pisar de mentirinha, assim, ó, aí a gente acaba repetindo a perna de novo. Então, quando a gente vai atrás, transfere o peso para trás, transfere o peso para frente para você continuar. Se você só encostar o pé lá atrás, não vai dar certo. Então, vamos agora invertir. Então, leva de costas. De novo, meninas com a direita e meninos com a esquerda. Sete. Fora. E pisa atrás, pisa frente. Abre, junta, abre. 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 E aí, uma observação para o ritmo. Essa parte de fazer atrás e a frente é um pouquinho mais lenta. E o abre, junta, abre é rapidão. Então, a gente faz ele bem pequenininho. Vamos de novo, prestando atenção no ritmo? Vamos lá. Pode continuar com a sua posição. Sete. Foi. Atrás, a frente. Rapidinho. Atrás, a frente. Abre, junta, abre. Atrás, a frente. Abre, junta, abre. Atrás, a frente. Um, dois, três. Atrás, a frente. Um, dois, três. Atrás, a frente. Abre, junta, abre. Atrás, a frente. Abre, junta, abre. Atrás, a frente. Abre, junta, abre. Isso aí. Vamos ver agora com a música? Vamos lá. Então, antes da música, não se esqueça. Deixe seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a chegar ao vídeo para mais pessoas também. Comente lá se você gostou, achou fácil ou achou difícil. Ou indique para alguém o vídeo também. E clique no sininho para receber os próximos vídeos das próximas aulas. Isso aí. Certo? Vamos lá com a música, então. Tchau. 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 Isso aí. Espero que você tenha gostado. Então esse foi o nosso passo de rock soltinho. Alguns lugares eu vou chamar só de soltinho, mas o nome completo é rock soltinho. Tá bom? Espero que seja útil e que você saia dançando em todas as festas por aí. Que até funk dá pra dançar com essa dança, hein? Verdade. Então até a próxima. Muito obrigado e vem dançar com a gente.